Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora vamos começar! Em quinto lugar está a MSI Mag Z790 Tomahawk Wi-Fi. As placas-mãe Tomahawk da MSI são geralmente bem avaliadas, pois priorizam um conjunto sólido de recursos essenciais, ao invés de incluir os recursos premium típicos de placas mais caras. Se você não faz questão desses extras, mas ainda deseja uma placa-mãe que suporte um processador Core i9-13900, cá, a linha Tomahawk é uma excelente opção. A MSI Mag Z790 Tomahawk Wi-Fi faz parte da série Mag da MSI. posicionada entre a linha Pro e as séries MPG e Mag de alta performance. Considerando os preços das placas Premium, essa oferece um bom custo-benefício. A concorrência nessa faixa de preço é intensa, mas a versão que analisamos é DDR5. Para quem já possui um bom kit de memória, DDR4, há também uma versão DDR4 disponível. No entanto, se você precisar adquirir novas memórias, a versão DDR5 é a melhor escolha, já que o DDR4 está chegando ao fim de sua vida útil na plataforma de 13ª geração. Em quarto lugar está a Asus ROG Strix X570 e Gaming ATX. A Asus ROG Strix é uma das melhores opções disponíveis para quem está montando um PC com processadores AMD, utilizando o popular soquete AM4. Essa placa-mãe faz parte da renomada linha ROG, Republic of Gamers, que é voltada para o público gamer e entusiasta, oferecendo um equilíbrio ideal entre desempenho e recursos avançados, sem extrapolar muito no preço. O suporte completo para o PCIe 4.0 é um dos principais destaques dessa placa. O PCIe 4.0 oferece o dobro de largura de banda em comparação ao PCIe 3.0, permitindo velocidades significativamente mais rápidas, especialmente em dispositivos de armazenamento como SSDs, NVMe de última geração e placas de vídeo de alta performance. Isso torna a ROG Strix X570 uma excelente escolha para quem busca aproveitar ao máximo os recursos de armazenamento e garantir que seu sistema esteja preparado para os próximos anos. Além do PCIe 4.0, a Asus ROG Strix X570 Gaming conta com uma série de recursos que fazem dela uma escolha sólida para gamers e criadores de conteúdo. Ela suporta processadores Ryzen de terceira e quinta geração, permitindo upgrades futuros sem a necessidade de trocar a placa-mãe. Os quatro slots de memória GIM permitem instalar até 128 GB de RAM, garantindo um desempenho superior para multitarefa e aplicações pesadas. Outro ponto forte dessa placa é sua conectividade robusta. Ela vem equipada com Wi-Fi 6, proporcionando conexões sem fio rápidas e estáveis, além de uma porta Ethernet de 2,5 Gbps, que oferece velocidades de internet muito superiores às portas Gigabit tradicionais. Isso é especialmente importante para gamers que jogam online e precisam de uma conexão de rede com baixa latência e alta velocidade. Em terceiro lugar está a Gigabyte Z, 690 Aorus Ultra. Ela é uma das principais opções de placas-mãe para quem busca alto desempenho e durabilidade, especialmente para quem planeja montar um PC com os processadores de 12ª geração da Intel, Alder Lake. Com um design robusto e repleto de recursos de última geração, esta placa se destaca por seu suporte à memória DDR5 e ao PCI 5.0, o que garante que ela esteja preparada para as tecnologias mais recentes e para futuros upgrades. O suporte ao DDR5 é um dos grandes atrativos da Z, 690 Aorus Ultra. A memória DDR5 não apenas oferece maiores frequências de operação, como também melhora a eficiência energética e a capacidade de multitarefa do sistema. Para quem lida com aplicações pesadas, como edição de vídeo, renderização 3D ou jogos modernos, Essa placa-mãe permite tirar proveito dessas melhorias significativas. Além disso, ela oferece suporte para até 128 GB de memória, distribuídos em 4 slots, o que é suficiente para qualquer tarefa de alto desempenho. Outro destaque é o PCI 5.0, que representa uma enorme evolução em termos de velocidade e capacidade de transferência de dados, especialmente para placas de vídeo de última geração e SSDs NVMe de alto desempenho. Com o dobro da largura de banda do PCIe 4.0, o PCIe 5.0 garante que seu sistema esteja preparado para as demandas de futuros lançamentos de hardware, prolongando a vida útil da sua configuração. Em termos de design, a Gigabyte Z 690 Aorus Ultra não decepciona. Ela apresenta um visual moderno e agressivo, com dissipadores de calor robustos para garantir que o sistema permaneça fresco, mesmo sob cargas pesadas. O VRM, módulo regulador de voltagem, é de alta qualidade, oferecendo uma entrega de energia estável e consistente, o que é crucial para o overclocking e para garantir que os processadores de 12ª geração da Intel funcionem no seu máximo potencial. Em segundo lugar, está a Asus ROG Strix X670 e Gaming. Ela é uma das melhores opções para quem busca desempenho máximo em uma plataforma AMD, especialmente para quem planeja utilizar os novos processadores AMD Ryzen 7000. Projetada para aproveitar ao máximo as capacidades desses processadores de última geração, esta placa-mãe oferece uma combinação poderosa de suporte para DDR5, PCI 5.0 e recursos avançados de overclocking, tornando-a uma excelente escolha, tanto para gamers quanto para criadores de conteúdo. O suporte para DDR5 representa uma das grandes atualizações que esta placa oferece. A memória DDR5 traz não apenas velocidades mais rápidas, mas também uma maior eficiência energética e maior largura de banda, permitindo que o sistema lide com tarefas extremamente pesadas com mais fluidez. Isso é especialmente vantajoso para quem trabalha com renderização, edição de vídeo, simulações ou outros aplicativos que exigem alto poder de processamento e grandes quantidades de RAM. Outro destaque é o suporte ao PCI 5.0, a versão mais recente da interface PCI Express. Isso é crucial para garantir que seu sistema esteja preparado para as próximas gerações de placas de vídeo e dispositivos de armazenamento, como SSDs NVMe, que podem utilizar essa largura de banda adicional. O PCIe 5.0 oferece o dobro da capacidade do PCIe 4.0, o que significa que sua placa-mãe estará pronta para acompanhar a evolução das GPUs e de outros periféricos nos próximos anos, garantindo uma vida útil mais longa para o seu PC. Além disso, a Asus ROG Strix X 670e gaming foi projetada com uma forte capacidade de overclocking. O layout de alimentação conta com um design de 18 mais duas fases de energia, o que significa que ela pode fornecer energia estável mesmo em cargas elevadas, possibilitando que você empurre seu processador ao limite de forma segura. Isso é especialmente interessante para entusiastas que gostam de extrair o máximo de desempenho de seus componentes. Em primeiro lugar, está a Gigabyte Z 790 Aorus Extreme. Ela se destaca como a principal escolha entre as placas-mãe de alto desempenho, oferecendo uma combinação excepcional de recursos e valor. Projetada para os entusiastas de tecnologia que buscam o máximo em desempenho e funcionalidade, esta placa-mãe é ideal para quem planeja montar um PC robusto e preparado para o futuro. Um dos principais diferenciais da Z 790 Aorus Extreme é seu suporte para PCIe 5.0. Esta versão mais recente da interface PCI Express permite uma largura de banda significativamente maior, essencial para maximizar o desempenho de componentes como placas de vídeo e SSDs NVMe. Isso significa que os usuários podem tirar proveito das tecnologias mais avançadas e garantir que seu sistema permaneça relevante nos próximos anos. Além do suporte ao PCIe 5.0, a Z 790 Aorus Extreme vem equipada com Thunderbolt 4, uma tecnologia que oferece velocidades de transferência de dados de até 40 gigabits por segundo e suporta a conexão de múltiplos dispositivos com um único cabo. Isso é particularmente útil para criadores de conteúdo que trabalham com grandes volumes de dados ou que precisam conectar monitores e periféricos de alta performance. Outro recurso impressionante é o Ethernet de 10 gigabits por segundo, que proporciona uma conectividade de rede ultra rápida. Para jogadores e profissionais que dependem de conexões de internet estáveis e rápidas, essa característica é uma verdadeira vantagem. Isso garante não apenas um desempenho superior em jogos online, mas também uma experiência de streaming e transferência de arquivos muito mais fluida.